Foi por volta do meio-dia, no cruzamento das ruas Visconde de Itamandaré e Mato Grosso, na Baixada Industrial, em Pato Branco. O acidente foi entre um automóvel, ônix e uma bicicleta. Com impacto, o ciclista sofreu a queda e alguns ferimentos. Uma equipe do SAMU foi acionada para prestar os primeiros socorros e encaminhá-lo à unidade de pronto atendimento da cidade.